A segunda maior comunidade libanesa do Brasil está em Foz, com cerca de 30 mil pessoas, e já faz parte dos costumes, da gastronomia e até mesmo das atrações turísticas da cidade, com a mesquita construída em 1985 e que hoje recebe em média 5 mil visitantes por mês. Por sua contribuição cultural e econômica, a comunidade libanesa foi reconhecida com uma moção de aplauso na Câmara de Vereadores. A homenagem de autoria do vereador Marino Garcia e com a autoria da vereadora Anice Gazaui, uniu representantes da cultura, vereadores e lideranças políticas no plenário do Legislativo. Hoje é um momento muito importante para a comunidade iguaçuense, para a comunidade libanesa, estou muito feliz de poder oferecer junto com o vereador Marino essa homenagem, fico muito feliz com a vinda do nosso cônsul-geral do Líbano em São Paulo, o Sr. Rudo Ilase, que foi o representante oficial que recebeu a homenagem das nossas autoridades religiosas, autoridades da sociedade civil organizada do município de Foz também. E só tenho a agradecer a Deus por esse momento especial, agradecer aos vereadores que aprovaram com unanimidade essa moção de aplauso e agradecer a todos que puderam, de uma forma ou de outra, contribuir com esse momento lindo. A vinda da comunidade libanesa para Foz do Iguaçu ocorreu por volta de 1940. Hoje possui uma importante representatividade entre as mais de 80 etnias que convivem harmonicamente aqui no município. Isso mostra a admiração e reconhecimento do governo brasileiro e do povo brasileiro, na verdade, pela marca deixada pela comunidade libanesa, como agradecimento por tudo aquilo que a nossa segunda pátria, o Brasil, que ela nos ofereceu. Nada melhor do que mostrar a nossa gratidão, demonstrar o melhor que nós temos como ato de agradecimento para esse país maravilhoso, aproveito de agradecer ao nosso governo, ao nosso povo carinhoso brasileiro, que nos trata com carinho e amor. Muito obrigado a todos. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. A apresentação dos hinos nacional brasileiro e nacional do Líbano foi feita pelos alunos da escola libanesa. Um vídeo especial contou um pouco mais da história libanesa em Foz. A vereadora Nisse Gasawi usou a tribuna para o seu pronunciamento como idealizadora da homenagem. A comunidade árabe se organizava, afirmando a identidade de sua cultura milenar como presença concreta na realidade local. Eles ajudaram e ajudam ainda hoje com muito vigor o progresso na área da economia, na área social, belos trabalhos. Então, parabéns, justa homenagem à colônia libanesa, que é essa casa de leis, a Câmara de Vereadores promove por unanimidade essa moção de aplauso a esse pessoal tão importante na história de Foz do Iguaçu. Foi o conhecimento da importância do povo palestino para a construção de Foz do Iguaçu, para a economia local, para a cultura local, para toda a sociedade de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu não seria o que é sem o povo libanês. O povo libanês é um povo extremamente importante na construção da nossa identidade, inclusive cultural e identitária. A entrega da placa foi feita ao cônsul-geral do Líbano, Rudi Elase. Foi uma homenagem para a comunidade libanesa, que mora no Foz do Iguaçu, nessa região, na fronteira com outros dois países. E essa comunidade fez muito trabalho, bom trabalho, pelo Brasil e pela população brasileira, que acolheu esse povo e deixou esse povo chegar aqui, trabalhar e avançar na vida. Por isso, hoje, uma homenagem para a nossa comunidade, mas essa comunidade também faz homenagem todo dia para o Brasil, com trabalho sério e com retribuição que estão fazendo para representar essa nação importante do Brasil. A moção de aplauso é uma forma de reconhecer publicamente o grande impacto cultural e socioeconômico da comunidade libanesa, que também contribui para formar cidadãos de bem e para o crescimento de toda a região trinacional. É muito importante, desculpe de falar em espanhol, me fica mais fácil, é muito importante para todas as comunidades árabes, sejam sirios, libaneses, palestinos, para todos nós uma data muito importante, graças à Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu, que para nós foi uma grandeza compartilhar com eles esse homenagem que fizeram na comunidade libanesa. Você se sente bem quando é bem recebida pelo dono da casa, quer dizer que você está nas condições de ser bem recebida. E isso que faz de você uma pessoa querida. E isso tem que ser retribuído da mesma maneira. Então existe uma retribuição entre as duas comunidades. A Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu e a Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu e a Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu. A Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu e a Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu. A Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu e a Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu e a Câmara Vereadora de Foz do Iguaçu e a Câmara reorganizar.